Música Doezinho do 085, sentou no sofá e fumou 5 gols Gramas e grana voltou pro copo cheio de lama Andando mais congelado do que os gringos Enquanto meu gato mia na porta do estúdio Eu torro um mic, um telescópio, um tarugo, um charuto E pra esses bosta que fala que meu flow não é sujo Eu digo eu nunca fui de ouvir opinião de surdo Sai do meu caminho eu to fazendo dinheiro demais Meu dinho, meu dinheiro eu te quero demais Eu nasci na guerra dos meus pais Agora que eu to velho eu só to querendo paz Acordo o bolo 1 e conto os lucros Dividindo a peça com meus putos Se for pra fazer corre eu só faço justo E se não vale o meu dinheiro eu nem te escuto Escova minha história eu acho uma saída A cada nova nota uma recaída Faz mais um copo de uísque pra eu me intoxicar Ou seria intoxicar? Pra mim tanto faz com tanto que a onda bate junto com a lombra Na minha cabeça Eu juro que eu vou me alombra não importa o que aconteça Que nada aconteça a nós Deus me proteja Demônios eu vou espantar até que eles desapareçam Lealdade acima de tudo Só que as vezes eu vejo umas galinhas E dá vontade de pular o muro Eu juro que eu sou inseguro A cruz que eu carrego no meu peito Eu parcelhei e pago em juros E eu não sei se meu som tem futuro Ou se o futuro o som que eu lançar vai bombar Então bolo mais uma bomba pra me tombar Se eu não tiver que encarar essas fitas eu deixo pra lá Vou me afogar na minha vaidade Já que não é tarde Eu sei que um dia esse momento vai acabar Mas vou em paz sabendo que eu fiz o meu papel E tropei tanto papel que eu comecei a acreditar Supondo fé na minha mentira ou na minha verdade A cada dia fica mais difícil diferenciar E vou deixando a minha insanidade A minha insanidade forma um complô Pra me assassinar enquanto ir Escreva a minha história Eu acho uma saída A cada nova nota uma recaída Escreva a minha história Eu acho uma saída A cada nova nota uma recaída Sem você aqui Sem você aqui A cada nova nota uma caída 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 É a cada nova nota uma caída É a cada nova nota